Eu vou tirar você desse lugar Eu vou fazer de você minha mulher Não quero ver você com outro homem Eu vou te dar tudo o que você quiser Se for carinho, eu vou te montar Se for um lar, eu arranjo pra você Se for um filho, basta só você pedir Se for dinheiro, com o tempo vamos ter Você merece ter um lar, uma família Eu vou cumprir agora o que eu lhe prometi Você merece alguém pra te amar bastante Eu te amo tanto e vou tirar você daí Eu vou tirar você desse lugar Eu vou fazer de você minha mulher Não quero ver você com outro homem Eu vou te dar tudo o que você quiser Se for carinho, eu dou de montão Se for um lar, eu arranjo pra você Se for um filho, basta só você pedir Se for dinheiro, com o tempo vamos ter Você merece ter um lar, uma família Eu vou cumprir agora o que eu lhe prometi Você merece alguém pra te amar bastante E eu te amo tanto e vou tirar você daí Você merece ter um lar, uma família Eu vou cumprir agora o que eu lhe prometi Você merece alguém pra te amar bastante E eu te amo tanto e vou tirar você daí Você merece ter um lar, uma família Eu vou cumprir agora o que eu lhe prometi Você merece alguém pra te amar bastante